Pernambuco Encoberto por canaviais Eu amei cada palmo de tela Torreacho, a tela na serra Por tudo isto a saudade é demais Todo ano eu volto pra lá Reviver o que ontem vivi Meu passado se torna presente É revivo o que eu nunca esqueci Nesse instante eu sou uma criança Tudo isso foi feito pra mim E a corda contorna insolente E a terra que eu tinha na mente Foi coberta com soja e capim Vejo o resto de carro de boi Que o milagre do tempo guardou E a figueira que lhe protegia Com o tempo também já secou Vejo ali a cabeça de um boi Que talvez esse carro puxou Seus dois riscos gravados no chão Dividiram o meu coração Em carreiro e mestre doutor Em carreiro e mestre doutor Em carreiro e mestre doutor No chão de Sensei